Olá Flores, olá meus amigos da Ardic, eu estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês E hoje estou aqui assistindo Bob Esponja Olha só, que gostoso meu querido, olha aqui, esse gostoso Querendo, querendo meu Deus, querendo E esse é o vídeo, conhecendo um pouco dos meus irmãos